E aí, açaí, açaí, açaí... Fala, Madre! E aí, tudo? Mãe, tô aqui na prainha. A praia tá maravilhosa, mãe. Sensacional. Uhum. Manda. Uhum, você tá brincando, né? Aham. Ah, não acredito. Não, mas deixa... Não, deixa que quando eu chegar aí eu resolvo. Sim, mãe, mas... Mãe, quem sabe tu deixa eu curtir meu último dia de praia aqui tranquilamente? Amanhã eu resolvo tudo pra ir, tá? Então tá. Tá bom, pode deixar. Se cuida. Beijo. Bem massa o som, guria. É? Vamos? Vamos, mas que horas, mais ou menos? Acho que a partir das 10h, por aí, vai tá... vai tá massa. Dá até pra terminar de ver a novela. Ah, é verdade. Tranquilo. E aí? E aí, gata. Tudo? Oi, tudo bem? Tchau. Tem uma má notícia. Mãe? Vou ter que ir vazar amanhã. Sério? Minha mãe me ligou hoje. Um monte de problema, coisa arada pra resolver. Vou ter que voltar pra porta amanhã. É. Achei que ia ter mais um tempo que eu tinha. Também. Bem que eu queria, mas não vai rolar. Que vai ficar pra sempre No coração Meu amor de verão Como é que vai Comigo vai tudo bem A vida vai Andando sempre pra frente Quem sabe um dia, de repente A vida da gente se encontra Num desses momentos Que vai ficar pra sempre 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 Que vai ficar pra sempre